Está acontecendo um bazar beneficente em prol da associação Sorrir para Down aqui de Blumenau. São muitas opções de roupas infantis, adulto, calçado, muito mais. Quem traz as informações pra gente é o Moisés Stucker. Boa tarde. Olha só, Vanessa, eu e o Adriano Raulino a gente aproveitou e veio aqui pra Rua Margarida Valdrich no bairro Água Verde porque está acontecendo aqui um bazar e olha quanta roupa boa. Tem camisa, camisa polo, calça jeans, casacos, roupas infantis, tudo isso sabe o que é, Vanessa? É para o bem, para o bem da associação Sorrir para Down aqui da cidade de Blumenau que fica na Rua Margarida Valdrich no bairro Água Verde, até porque está acontecendo esse bazar solidário e aqui ao nosso lado a Renata, que é presidente da associação, vai falar um pouco sobre esse bazar, como é que está acontecendo, até quando vai e a importância do pessoal contribuir. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Então, gente, nosso bazar está acontecendo desde ontem e ele vai hoje até às 5 horas da tarde e aqui no nosso bazar a gente tem peças de 2, de 5 reais, de 10 reais e são valores que é para arrecadação mesmo, para ajudar a ONG, para ajudar a gente a fazer o nosso Natal dos nossos usuários. Fala um pouco então sobre o que o pessoal pode encontrar aqui, né? Pode encontrar roupas de todos os tipos, todos os bolsos e o pessoal fica bem à vontade para escolher levar para casa. Isso. Aqui a gente tem roupas infantis, temos roupas adultos, feminino e masculino, tem de vários tamanhos. Tudo que a gente tem aqui são tudo doações mesmo, né? Então, quem quiser também estar doando peças para estar nos ajudando aqui no nosso bazar, a gente recebe as doações. Tem empresas também que fazem umas doações para a gente. Então, hoje, nossos valores aqui, eles são bem acessíveis para todos os bolsos. Renata, fala um pouco da importância da contribuição da comunidade, porque a associação vive de doações e é isso que mantém todo o pessoal e todo o trabalho importante aqui. Isso, isso mesmo. A gente vive de doações, pedágio, bazar, feijoada e a gente não tem nenhuma verba governamental, né? Então, tudo que a gente faz é o valor que a gente tem aqui, o que a gente consegue arrecadar para poder se manter ao longo dos meses, dos anos. Então, tudo é proveniente mesmo de trabalho voluntário e doações. Para quem não conhece a Associação Sorri Paradão aqui em Blumenau, conta um pouco da história aí para o pessoal que está em casa assistindo ver mais. Então, nós somos uma ONG aí com mais ou menos uns 20 anos, né? Faz pouco tempo que a gente está tendo notoriedade aí na cidade. E aqui a ONG, ela trabalha as pessoas com síndrome de Down. Então, a gente oferece atendimentos, né? De fono, psicomotrocidade. Antes a gente tinha até, antes da pandemia, a gente conseguia ter um psicólogo. Agora, depois da pandemia, a gente não conseguiu ainda colocar novamente, né? Porque tudo, como eu falei, tudo doações, a gente precisa de verba. E a gente vai conforme a gente consegue estar pagando, né? Então, o nosso trabalho é voltado para eles. Quanto mais a comunidade nos ajudar, contribuir com a gente, contribuir com doações, com roupas, com hospedagens, né? Nas nossas feijoadas, a gente mais vai ter valores para poder aplicar aqui dentro e trazer mais atendimento para eles, mais terapias. Tá certo. Obrigado pela entrevista. Então, por isso, a importância da sua ajuda e da sua participação nesse bazar que vai até às 5 horas da tarde de hoje. Corre, dá tempo na rua Margarida Valdrich, no bairro Água Verde, próximo ao Clube Água Verde, aqui pela General Osório. Você logo vai ver a rua ali, bem fácil de chegar, bem tranquilo, até às 5 horas. A Renata e todo o pessoal aqui vai estar esperando você, para que você faça parte também dessa história bonita e possa contribuir para a Associação Sorri Paradão, aqui da cidade de Blumenau. Eu volto com você aí no estúdio. Vale a pena ajudar e também aproveitar essas oportunidades, né?